A Adelaide Krieger Barbieri mandou fotos da paixão de Jesus Cristo na sexta-feira à tarde e da Via Sacra na sexta-noite com a procissão do Cristo morto. Da família Filipine, no bairro La Salle, recebemos estas imagens do lava-pés. Os integrantes da família acompanharam a cerimônia pela TV e repetiram o gesto em casa. Um lavou os pés dos outros, imitando o gesto de Jesus Cristo na última ceia. A Dali Vinhaga enviou esta foto do altar onde de fronte a família celebrou o lava-pés. A Raquel Borges Severo, do Frarom, também enviou uma foto da mesa transformada em altar para a celebração da quinta-feira à noite. Esta foto foi enviada por Ana Paula Dajos, do bairro São Vicente, onde também acompanharam pela TV e celebraram em casa. O casal Jefferson e Flávia, aqui do centro, com os filhos também realizaram o lava-pés em casa. Deixa-me errar os teus pés, deixa-me rir de teus pés. Deixa-me rir de teus pés.